Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje de manhã no Palácio do Planalto o Príncipe e a Princesa do Japão por ocasião das relações diplomáticas que fazem 120 anos entre os dois países. A última vez que o Príncipe do Japão esteve aqui foi em 1988 para comemorar os 80 anos da imigração japonesa no Brasil. À tarde, a presidenta se reúne com o ministro-chefe da Casa Civil no Palácio da Alvorada, o ministro Jacques Wagner. Já o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, vai a Minas Gerais com técnicos da Secretaria Nacional de Defesa Civil para acompanhar as ações de socorro e assistências vítimas do rompimento da barragem de rejeitos de mineração na cidade de Mariana. O acidente aconteceu ontem à tarde e inundou várias casas do distrito de São Bento, que faz parte de Mariana, em Minas Gerais. Sumaya Vilela, direto do Planalto.